Olá meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou falar sobre os Oduz. Interessou? Então vem comigo. E aí meus irmãos, tudo na paz? Começando o vídeo, procedimento padrão. Já chega deixando o dedo no like, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e se você pode ajudar, seja membro. Toda ajuda é muito bem-vinda, desde que não desequilibre vocês. Vamos lá, eu estou me educando para ficar olhando para a câmera quando não é lá, então tenham paciência comigo, tá bom? Meus queridos, eu tenho atendido algumas pessoas e todo mundo quer saber o orixá, todo mundo quer saber a família espiritual. Então, levando isso em consideração, tem certas questões que muitos de vocês não sabem. São os Oduz. Temos 16 Oduz e cada Odu é regido por um ou mais orixás. Então, levando isso em consideração, só para tentar abrir a mente de vocês, vocês têm Oduz na frente, Oduz na direita, Oduz na esquerda, Oduz na nuca, Oduz no centro. É a composição do seu ori. Todo mundo é assim, dentro de uma cultura que entenda a questão ori, que seja uma questão afro, umbanda, candomblé e algumas variações também de quimbanda e egungun. Então, levando isso em consideração, algumas culturas, não todas, de quimbanda, levando isso em consideração, todo mundo tem 5 Oduz na coroa. Ponto. Desses 5 Oduz, o meu orixá de frente vai ser sempre o orixá que está aqui? Como é que eu entendo qual é o seu pai e sua mãe que são orixás, que são regentes na sua vida aqui na matéria? Na minha concepção, somente através do jogo de Ifá, que seria o jogo de Búzios, ou da sua vivência dentro de um terreiro de umbanda ou de candomblé, para que haja a corporificação ou a incorporação, para que haja esse entendimento. Se bem que na maioria dos terreiros de candomblé sempre é feito um jogo antes, para auxiliar no desenvolvimento do filho. Alguns de umbanda têm essa cultura, mas não são todos. E eu não vejo isso como um certo ou um errado. É simplesmente uma questão de forma de lidar com a espiritualidade, que vai variar de casa para casa, de sacerdote para sacerdote. Beleza? O porquê deste vídeo? Então, nós temos aqui uma cultura afro, nós temos aqui uma cultura de descendência africana, nós temos aqui uma cultura que é aplicada em religiões de matriz afro, que estão atuando no Brasil. Olha as colocações que eu estou fazendo. Estou me repetindo para deixar uma coisa que pelo menos é o meu ponto de vista. Então, as culturas astrológicas, elas são, digamos assim, muito antigas também. Mas elas não têm uma referência sobre a questão da regência de orixá na sua vida. Qual é o orixá do meu signo? Desculpem, meus irmãos, não entendo e não creio dessa forma. O orixá que vai responder por você, não é o orixá que está de acordo com a conjunção a qual você nasceu, tendo uma visão astrológica, mas é o orixá que está aqui junto a você, no seu ori. Levando isso em consideração, temos 16 odus. Temos 16 odus. Então, tendo isso em mente, é uma questão de cultura africana. É uma questão que nessa encarnação aqui, se você acredita numa religião afro, você tem esses odus na sua coroa e eles estão ligados diretamente à sua vida aqui na matéria, a você e não a uma conjunção, é o meu ponto de vista. Então, levando isso em consideração, antes de vir para a matéria, você combinou que ia passar por determinadas questões e já foi acertado quem seria seus responsáveis aqui na matéria para que você pudesse cumprir o seu plano reencarnatório de forma, vamos dizer assim, mais auxiliadora e mais prática para que você tenha a evolução correta. Agora, falem para mim, meus irmãos, o que vocês acham disso? É muito estranho para vocês? É uma cultura diferenciada? Ah, então, João, você está me dizendo que eu tenho aqui, 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 o du que é regido por mais de um orixá? Estou. Estou falando exatamente isso. Estou dizendo que da cultura africana que eu sigo, nós somos filhos de todos os orixás e dos que conhecemos e dos que não conhecemos. Mas, João, por que você afirma isso? Porque nós somos regidos por forças aqui na nossa matéria que nós não entendemos, nós não compreendemos e algumas nós temos uma compreensão limitada. E essa compreensão limitada, muitas das vezes, é a base inicial de uma fé. Exemplo. Eu não acredito. É uma opinião minha. Por favor, quem acredita, não fique chateado comigo. É uma opinião. Eu não acredito que um orixá tenha tido uma vivência humana. Acredito um orixá, uma monana espiritual, parte divina que nunca teve na matéria. E levando isso em consideração, todas as histórias, as lendas, eu acredito que elas funcionam como se fossem parábolas. Para auxiliar, para inspirar, para trazer conhecimento para que o ser humano evolua. Está errado? Não, não está errado. A grande questão é saber interpretar isso de forma que traga algo de positivo para a sua vida. Voltando. Sou filho de todos os orixás. Então, quer dizer que podemos supor eu. Eu sou filho de Obaloaê, sou filho de Oxum. E tenho Juntó. Então, levando isso em consideração, se eu estou numa fase da minha vida que eu preciso da energia de Ogum, a energia de Ogum não vai me abençoar? O Obaloaê não vai deixar a energia de Ogum agir sobre a minha vida, nem a energia de Oxum vai deixar a energia de Ogum agir sobre a minha vida? Não tem lógica. Se tem um momento que eu estou na minha vida, que eu estou passando por extrema dificuldade, preciso da energia de Ogum para superar isso, além de todo o trabalho que eu posso vir fazer pedindo a ele, ele me abençoa para que eu siga em frente numa fase da minha vida? Então, a grande questão da limitação, repito, limitação quanto à espiritualidade, não é da espiritualidade. A limitação é nossa. A limitação é nossa. Beleza? Passei para vocês a ideia que eu queria passar esse vídeo. Vou terminar esse vídeo agora com uma pergunta. Para vocês que estão começando, para vocês que talvez ainda não tenham conhecimento de Umbanda, e para vocês, meus irmãos, que têm até muito mais conhecimento do que eu, vocês acham interessante eu fazer aqui um vídeo explicando cada um dos Odu's? Um vídeo explicando uma das formas de calcular os Odu's? Aguardo a resposta de vocês aqui nos comentários. Tá bom? Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Música 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 Música